A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou revido Eu trabalhei muitos anos no estregado Nesse lugar para o meu avô Fico aqui no Calaia Aqui é a Porto Clarence A fazer o livro Nós temos um de casa Estamos muito baratos E com muita boa qualidade Eu posso até fazer tudo o que eu tenho E a verdade é que Hoje em dia Há um Há um investimento franco Para conseguir dinheiro de oxigênio E a gente está tudo É uma aventura que gostava de muito jogador Porque é só morar a nossa coisa Veste aqui agora um carinho Na verdade Meu amor, vamos começar Obrigado E aí Meu amor Fã 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 Inscreva-se no canal e ative o sininho.